Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos vocês. Quem está falando com vocês é o professor Marlon Ricardo e nós vamos conversar de novo sobre direito penal respondendo uma questãozinha que caiu no AB de 2015, extremamente recente. Vamos lá. Cacau, de 20 anos, moça pacata, residente em uma pequena fazenda no interior de Mato Grosso, mantém um relacionamento amoroso secreto com Noel, filho de um dos empregados de seu pai. Em razão da relação fica grávida, mas mantém a situação em segredo pelo temor que tinha de seu pai. Após o nascimento de um bebê de sexo masculino, Cacau, sem que ninguém soubesse, em estado puerperal, para ocultar sua desonra, leva a criança para o local diverso do parto e a deixa embaixo de uma árvore no meio da fazenda vizinha, sem prestar assistência devida, para que alguém encontrasse e acreditasse que aquele recém-nascido fora deixado por um desconhecido. Apesar de a fazenda vizinha ser habitada, ninguém encontrar a criança nas seis horas seguintes, vindo o bebê a falecer. A perícia a confirmou que, apesar do estado puerperal, Cacau era imputável no momento dos fatos. Considerando a situação narrada, é correto afirmar que Cacau deverá ser responsabilizada pelo crime de A. Abandono de incapaz qualificado. B. Homicídio doloso. C. Infanticídio. D. Exposição ou abandono de recém-nascido qualificado. Vamos lá, pessoal, para responder essa questão nós vamos ter que separar dois conceitos e primeiramente eu vou destacar para vocês qual é a pegadinha dessa questão. Toda questão de o bebê sabe que tem uma pegadinha escondida. Aqui fala que a Cacau fez a situação sem que ninguém soubesse e em estado puerperal. Essa palavrinha foi colocada aqui com o puro e simples objetivo de fuder com a sua vida, meu amigo. Por quê? Porque é ela que tenta te jogar para a questão do infanticídio. Mas vamos lá. Primeiro ponto, ponto mais importante. Qual é a palavra mais importante que existe no direito penal? Dolo. Dolo é com certeza a palavra mais importante existente no direito penal. Vamos fazer uma separaçãozinha aqui. Primeiro para a gente entender o que é o infanticídio. Infanticídio é quando você mata sob influência de estado puerperal ou próprio filho durante o parto ou logo após. Tenho a pena de detenção de dois anos a seis anos. A questão, pessoal, é que o infanticídio é um crime doloso e envolve o verbo matar. Primeiro aspecto. Vamos usar a exposição ou abandono de recém-nascido. Artigo 134 do Código Penal. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar a desonra própria. Pena de detenção de seis meses a dois anos. Uma pena pequena. Se, parágrafo primeiro, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, aí a pena já passa a ser de detenção de um a três anos. Se desse mesmo fato, qual fato? Expor ou abandonar recém-nascido resultar a morte, a detenção passa a ser de dois a seis anos. Que é, por acaso, a mesma pena do infanticídio. Pessoal, o seguinte. Como você responde a essa questão? Como que você mata uma questão dessa? A primeira pergunta que tem que ser feita. Qual é o dolo da mãe? O dolo da mãe é matar o recém-nascido? Ou o dolo da mãe é abandonar o recém-nascido? E, em consequência desse abandono, que em nenhum momento esteve no dolo direto da mãe, a questão de ele morrer, e sim, de ele ser encontrado por outra pessoa, em consequência desse abandono, a criança morreu. Como eu disse a vocês, a questão do estado puerperal, ela foi colocada aqui com o objetivo exclusivo de te jogar em cima da resposta infanticídio, que está errada. Porque o dolo da mãe não era matar. O dolo da mãe era que alguém encontrasse e acreditasse que aquele recém-nascido fora deixado por um desconhecido. Ou seja, o dolo da mãe, pessoal, nunca foi a morte, sempre foi o abandono. A morte é uma consequência da questão do abandono, uma consequência tida pela mãe de maneira culposa. Ou seja, pessoal, a resposta dessa questão não é infanticídio, e sim a exposição ao abandono de recém-nascido qualificado. Qualificado pelo quê? Pelo parágrafo segundo, que é o resultado morte que eu falei para vocês agora. Se você gostou desse vídeo, pessoal, compartilhe o nosso projeto, se inscreve no canal, curte essa página, aqui você vai para o anterior, aqui você vai para a próxima aula, e aqui você consegue comprar esse livro Direito Compacto, Direito Penal, que é muito bom. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!